Olá, pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite pra você que está assistindo esse vídeo agora. Hoje eu estou aqui separando as minhas malhas, os pedaços maiores. Tem vários pedaços de malha aqui que dá pra fazer fronha. Então, hoje eu vou trabalhar com fronha. Pra você aí que tem vários pedaços de malha grande, que dá pra aproveitar, então vamos de fronha, pessoal. Eu separei esse daqui, ó. O que que eu fiz aqui? Eu fiz uma emenda aqui, eu vou pegar aqui na parte de cima e na parte de baixo, eu vou fazer uma barrinha. Olha só, esse daqui nem precisou, porque o tamanho dele vai dar certinho pra fazer a fronha. Só na parte de cima que eu coloquei, mas não tem problema, porque ela vai ficar pra dentro, tá bom, pessoal? Então, eu já fiz uma marcação aqui. Aí, o que que eu faço? Eu vou pegar aqui em cima da minha marcação, vou jogar pra trás. Vou ajeitar aqui, bem ajeitadinho, ó, certinho com a parte de cima. E vou costurar as duas laterais. Vou costurar aqui e vou costurar aqui e vou acertar os lados. Pronto, pessoal. Já está prontinha a minha fronha. Aqui, eu fiz o acabamento com zigue-zague. Essas fronhas são pra mim mesma, tá? Então, eu vou aproveitar fazendo pra mim, porque eu estou precisando. Ela ficou assim. Aqui é só ajeitar os cantinhos dela, ó. Fácil, rápida, bem prática de fazer. Dá pra vocês aproveitar os seus retalhos. Esse pedaço de malha, ele é uma malha inteira. Ele é grano. Vai dar pra mim fazer a minha fronha. Olha só. Aí, eu vou dobrar ele aqui certinho. Agora, eu venho aqui, eu vou pegar a minha fronha. Vou colocar em cima e vou cortar. Agora, eu vou pegar, vou fazer uma barrinha aqui na parte de cima. E vou fazer uma barrinha na parte de baixo. Barrinha pronta, dos dois lados. Eu vou pegar a minha fronha. Vou colocar aqui em cima, ó. Tá vendo? Vou colocar em cima, vou dobrar ela. Do tamanho da outra, pessoal. Eu fiz a marcação aqui, ó. Essa parte aqui, eu vou colocar pra trás. Ela ficou grande, mas melhor ainda que a fronha vai ficar bem encaixada. Vou ajeitar bem ajeitadinho e vou corturar as duas laterais fazendo o zigue-zague. Prontinha a minha fronha. Agora, eu vou abrir ela aqui pra vocês verem. Ela ficou bem grande aqui, o encaixe da fronha. Tá vendo aí, gente? Eu aproveitei o tecido que o tecido deu pra fazer grande. Olha só, pessoal, como que ficou. Olha só, como que ficou. Show de bola. Macia. Olha isso, pessoal. Pra você aí que tem bastante malha. Dá pra fazer malha picadinha? Dá também, tá, pessoal? Eu vou fazer umas capas de travesseiro. Bem, é... Com vários retalhos, tá? Então, eu vou aproveitar primeiro os meus retalhos grandes. Pra mim poder fazer. Olha só como que ficou, ó. Ela ficou bem encaixadinha aqui. Você pode deitar aí à vontade. E ela vai ficar, ó. Show de bola. Bom, meninas. Agora eu vou mostrar pra vocês como que ficou as minhas fronhas, tá? Essas são as fronhas. Fique de olho, pessoal, que logo, logo vai ter aí tapetinho com tecido de malha e com tecido de malha de academia, tá, pessoal? E se você gostou desse vídeo, compartilhe, deixe seu like, deixe seus comentários. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Beijo, pessoal. Fique com Deus. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma